Publicado nas redes sociais, o governador João Azevedo falou sobre a definição e a aquisição de 37 milhões de doses da vacina Sputnik pelo consórcio Nordeste. Vamos ver. Terminamos agora mais uma videoconferência entre os governadores do Nordeste e o Ministério da Saúde, participando o ministro Pazuello e toda a sua equipe. Definindo exatamente a compra das 37 milhões de doses da vacina Sputnik para que a gente possa, por dentro do Plano Nacional de Imunização, fazer essa distribuição para todo o Brasil. Isto é uma decisão tomada dentro do fórum dos governadores e o consórcio Nordeste dá a sua contribuição para esse momento tão difícil. Nós sabemos que só a vacina salva e resolve definitiva a questão. Por isso essa luta é incansável. E lembrando, viu, para quem tomou vacina que deve continuar usando máscara, deve continuar lavando as mãos com álcool em gel.